Oh, você, no meu coração querido Tá me envolvido com outras, mas não consigo te esquecer Só abraço, só você que tem Volta a bebê, volta a bebê, se não for com você não vai ser Eu, com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser Mas eu, com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser com mais ninguém Só você Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser Oh, com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser com mais ninguém Oh, com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser com mais ninguém Oh, com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a bebê, volta a neném, se não for com você não vai ser com mais ninguém Oh, com saudade, aquela vogalinha que tu tem Volta a neném, volta a neném, se não for com você não vai ser com mais ninguém Volta a bebê, volta a neném, se não for com mais ninguém